O que é o filme? Filma o vai até... Vou filmar, vou filmar. Pedrinho, Pedrinho! Olha Pedrinho, olha, com um saco pra espancar o gado. Pedrinho tá com uma bolsa, vai espantar o gado em um papelão. Bota a água pra fora, Pedrinho! Bota ela pra fora. O gado hoje tá pouco! O gado tá pouco! Mais uma pegada, você vai pedindo aí, olha. Olha aí, olha a pegada aí. Aqueira macuga. Olha aí, obrigado. Vai pedir, vai pedir, aqui chegou. É, pedi. É, cara. O gado do gado aí pro meio do cachimbeiro, no rei. Ei, eu perreio do ralho pela porra, segurei. Tá por ver. Olha Pedrinho aí, olha. Não se conformou a raca pegada. Morreu, raca! Morreu, raca! Vai aí, Pedrinho. E aí, Pedrinho, agora? Mude com o rap, velho. Vira aí a carreira, olha. Vira aí a saca tendo se embora. E a raca na pé. Aí, Pedrinho. Pedrinho, perdeu o chapéu pra esse carro aqui. Aí, a bezerra da raca pegada. Quatro bui corrido, quatro bui pegado hoje. A boiada de rio hoje não aguentou não. Pegamos tudo da primeira, não? Ah, fuga na barra. E a boiada diferenciada, boiada boa. A Pedrinho só deu no inverno, marra rio agora. Oi, Sandro, Pedrinho. Ei, Pedrinho, só sobrou a caixa. O gato se perdeu e só sobrou a caixa de sonho. Aí, a boiada hoje, o campo do choro, a mulher ficou pequena, trouxeram pro jiquiri. Aí, hoje, a boiada foi corda cedo. Olha a boiada aí, ó, preso, ó. A boiada foi pouquinha, ó. Hoje o cachimbeiro não tá desanimado ali, ó. O gato se perdeu e não foi dói, já. Vai na casa, senhor, já. Bota a água pra fora, bem. O gato se perdeu e não foi dói, já. O gato se perdeu e não foi dói, já. Porra do crã. Agora tá rio pro cá, baré. Bota a água pra fora. O que é isso?